Como você entende a relação entre a lei de Deus e a graça de Deus? Você acredita que a lei era o meio de salvação para aqueles que viviam no Antigo Testamento e a graça é aquele meio de salvação para as pessoas que vivem após a vinda de Cristo? Essas e outras perguntas podem ser respondidas com este pequeno, grande livro do pastor Mauro Meister. Hoje eu quero conversar com vocês sobre este livro que eu amei demais. Ele foi publicado pela Institutora Cultura Cristã e escrito pelo pastor presbiteriano Mauro Meister, que além de pastor, também é doutor em literatura semítica e professor de Antigo Testamento. Logo aqui no título e subtítulo, nós podemos perceber o assunto principal que essa obra vai abordar. Lei e graça ou lei é graça, como ambas se relacionam segundo as escrituras. Apesar de termos aqui um livro sobre teologia, que é um assunto super complexo, o que nós vemos neste livro não é uma leitura complicada. E mesmo que você não seja um acadêmico ou teólogo, assim como eu não sou, você vai conseguir entender a mensagem que Mauro Meister quis passar sem muitas dificuldades. O objetivo do autor é contribuir para que nós, cristãos comuns, possamos compreender o que é essencial a respeito da lei e da graça de Deus, para evitar que nós caiamos em extremos e ao mesmo tempo, para que possamos ter uma visão correta de Deus. Porque hoje em dia, infelizmente, muitas pessoas acabam construindo em suas mentes ideias completamente equivocadas a respeito de Deus. E o motivo disso é o fato de elas não entenderem esses dois pontos, lei e graça. Bem, a obra é dividida em oito capítulos e são eles. Estamos sob a lei ou sob a graça? Além desses oito capítulos, ainda há uma conclusão e depois um apêndice chamado A Lei e a Nova Aliança. Eu não vou comentar de forma organizada, capítulo por capítulo, como eu costumo fazer, porque eu achei melhor fazer um geralzão, assim, e comentar aquilo que eu achei mais interessante, certo? Se bem que eu achei quase tudo interessante, aliás, quase não, tudo. O livro está todo marcado, olha só a situação. Bom, mas o fato é que Mauro começa a obra dizendo, e eu concordo muito com ele, que, infelizmente, a maioria dos cristãos tem uma visão errada a respeito da lei e da graça de Deus. Para muitas pessoas, a lei está associada ao Antigo Testamento e a graça está associada ao Novo. Sendo assim, no Antigo Testamento, as pessoas eram salvas pelo cumprimento da lei. Mas, a partir do Novo Testamento, as pessoas são salvas pela graça. Essa ideia errada pode nos levar a ideias ainda piores. Podemos, por exemplo, pensar que ninguém foi salvo na época do Antigo Testamento, já que ninguém conseguiu cumprir a lei perfeitamente. Então, para combater esses equívocos, Mauro vai embasar a sua explicação em diversas passagens bíblicas, inclusive analisando o contexto da época em que essas passagens foram escritas, e explicando a interpretação de um texto bíblico com base em outro texto bíblico, o que eu achei muito bom. Além disso, ele recorre a alguns escritos de outros teólogos e também documentos confessionais para mostrar como foi o entendimento cristão ao longo da história. E já que o livro fala sobre a lei de Deus, eu quero começar explicando o que é a lei. De forma bem clara e bem simples, bem resumida, a lei de Deus é a vontade de Deus. Eu acho que essa é a primeira coisa que nós temos que entender. Se Deus é soberano, criador e dono de tudo, sua vontade só pode ser lei, pois Ele nos fez e deu ordens para vivermos corretamente. Então, toda vez que seguimos a nossa própria vontade e não a vontade de Deus, estamos violando a lei e, consequentemente, estamos em pecado. Esclarecido esse primeiro ponto, talvez você esteja pensando sobre qual vontade de Deus eu estou me referindo. Pois na Bíblia nós vemos que Deus dá muitas ordens que nós não seguimos hoje em dia, como, por exemplo, o sacrifício de animais. Bom, Mauro vai dizer que a interpretação tradicional da lei de Deus, usada por vários teólogos e também adotada pela Confissão de Fé de Westminster, é de que a lei é dividida em três. Lei cerimonial, lei civil e lei moral. A lei cerimonial possuía muitos símbolos, sinais e sombras que representavam realidades espirituais. Ela foi dada especificamente para os judeus porque tinha a função de conduzi-los para a fé em Cristo, enquanto ele não vinha. Então, de uma forma ou de outra, a lei cerimonial, ela sempre apontava para Jesus Cristo, ou melhor dizendo, ela informava aos judeus que um Messias viria para resgatá-los, para salvá-los, entende? Um bom exemplo disso é a análise que Mauro faz sobre o tabernáculo. E ele cita seis pontos sobre isso, mas eu vou ler apenas dois para não ficar muito grande, vou ler apenas a título de exemplo, tá? Então me acompanhem, se vocês tiverem o livro, na página 101. Ele diz o seguinte, abre aspas. O altar do sacrifício ficava logo na entrada do tabernáculo, ao ar livre, e era o primeiro elemento encontrado pelo sacerdote. Nele eram queimados todos os sacrifícios, tanto os diários como os especiais. Sem o sacrifício no altar, não era possível seguir adiante e entrar na presença de Deus, simbolizada pela Arca da Aliança no Santo dos Santos. O altar era um tipo de sacrifício de Cristo, pelo qual o sacerdote era autorizado a entrar na presença de Deus. Cristo é o próprio cordeiro sacrificado para tirar o pecado do mundo, assim como também é o sumo sacerdote. E aqui ele cita as passagens bíblicas, mas eu vou deixar passando aqui embaixo para vocês. O segundo exemplo que ele cita, que eu acho muito interessante, é referente aos pães da propiciação. E ele diz o seguinte, abre aspas. Os pães da propiciação ou da presença, colocados no lado oposto ao candelabro, dentro do santo lugar, falavam da presença de Deus, servindo o seu povo, alimentando, protegendo e confirmando a sua aliança eterna. A presença permanente dos pães servia como uma lembrança da permanente presença e provisão de Deus para o seu povo, lembrando-os também do maná que recebiam diariamente na sua caminhada pelo deserto. Jesus declarou ser ele o que era simbolizado pelos pães da presença ao alimentar a multidão e afirmar. E aí aqui ele menciona a passagem bíblica, essa eu quero ler para vocês. Diz o seguinte, Fecha aspas. Bom, quando entendemos a razão pela qual a lei cerimonial foi dada e o que ela representava, fica bem fácil da gente entender que essa lei foi abolida com a vinda de Cristo, aquele que era o fim último dessa lei. O sacrifício de animais, por exemplo, que visava mostrar ao povo judeu a misericórdia de Deus ao aceitar um substituto pelo pagamento dos pecados, não é mais necessário depois que Jesus se ofereceu como sacrifício perfeito na cruz do Calvário em nosso lugar. Em Hebreus 10, no versículo 14, diz o seguinte sobre isso, Porque, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Indo então para a lei civil, ela foi dada aos judeus em um contexto de sociedade teocrática, ou seja, uma sociedade onde o líder religioso é também um líder civil. O objetivo dessa lei era definir como aquele povo deveria agir em diversas situações do dia a dia, como, por exemplo, o que eles deveriam fazer quando alguém roubasse um boi. Tanto a lei cerimonial quanto a lei civil foram dadas de forma específica para o povo judeu barra israelita. E no momento em que elas foram dadas ali para Moisés, não foram gravadas em pedra. Sendo assim, a lei civil não é obrigatória para um governo cristão hoje, mas isso não significa que ela não possa ser modelo para nós ou que não podemos nos pautar em seus princípios. Aliás, uma coisa importantíssima que Mauro fala aqui, e ele coloca até uma ilustração para facilitar o entendimento, vou ver se eu consigo colocar aqui para vocês, ele explica que a lei cerimonial e a lei civil estão dentro da lei moral. Isso quer dizer que nenhuma lei civil e nenhuma lei cerimonial fere a lei moral. Por isso devemos prestar atenção nos princípios que estão por trás de cada lei, pois os princípios continuam valendo. Indo então para a lei moral, que é onde eu desejo falar um pouco mais, essa lei nos foi dada na criação. Sim, meus caros, na criação. Muita gente pensa que a lei moral só passou a existir a partir dos 10 mandamentos, mas na verdade não. Quando nós falamos de lei moral, nós temos que ter em mente que estamos falando daquilo que é certo ou errado para todas as épocas e todos os polos. Sendo assim, logo que Deus criou o ser humano, ele colocou a lei moral em seu coração. Os teólogos chamam essa lei moral, inscrita no coração do homem, de lei natural. Então, no momento da criação, Deus não nos deu as leis morais escritas, mas ele nos disse algumas de suas leis de forma explícita, outras de forma implícita, e todas as demais leis que ele não mencionou foram gravadas no nosso coração. Eu vou te dar alguns exemplos para explicar isso. Em Gênesis 1, 27, diz que Deus criou o homem e a mulher a sua imagem e semelhança, certo? Isso não é um mandamento, mas é uma informação que de forma implícita nos ensina muitas coisas, como por exemplo, a não ter outros deuses, pois nós só devemos adorar ao Deus que nos criou, ao Deus criador e que colocou a sua marca em nós. E por isso também sabemos que não podemos assassinar outra pessoa, pois estaríamos violando a imagem de Deus inscrita em nós e também aniquilando a imagem de Deus inscrita no outro. Mais um exemplo que eu posso citar é o fato de que após criar o homem e a mulher, Deus disse, sejam fecundos e multiplicai-os. Essa é uma lei moral explícita para que os casais tenham filhos. No entanto, também há uma lei implícita dentro disso, o padrão de Deus para o casamento e para o sexo. Sabemos que, segundo a vontade de Deus, o sexo só deve ser realizado dentro do casamento. E tem que ser heterossexual, monogâmico, pois Deus criou um homem para uma mulher. É assim que ele fez o casamento. Além disso, se você parar para analisar bem, você percebe que dentro disso já estão incluídos os mandamentos não adulterarás e não cobiçarás. O que eu quero dizer com todos esses exemplos é que toda a lei moral de Deus já estava presente desde antes da queda e que continuou válida depois dela. Tanto é que Deus reprova o primeiro assassinato cometido no mundo quando Caim mata Bel. Percebemos, então, que os dez mandamentos foram entregues por Deus como um ato de misericórdia, pois toda a criação foi afetada pelo pecado e o nosso coração, que continha essa lei moral, se tornou sujo. Se antes da queda nós tínhamos um coração que servia de bússola moral, digamos assim, após a queda, a gente não sabia mais discernir entre o bem e o mal. Passamos a ter um coração que não se pode confiar, manchado pelo pecado. Então, justamente por isso, Deus nos deu um resumo da lei moral em tábuas de pedra. Dessa forma, nós podemos recorrer a algo que é externo a nós. Jesus, quando foi questionado pelos fariseus sobre qual seria o principal mandamento, ele respondeu sabiamente que toda lei moral depende de dois mandamentos, amar a Deus e ao próximo. Ou seja, assim como os dez mandamentos eram um resumo de toda a lei, aqui nós vemos que Jesus também, nessa passagem, nos fornece um resumo ainda mais enxuto. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. É isso que ele diz, né? Podemos concluir, então, que tanto os dez mandamentos quanto os dois mandamentos dados por Jesus são resumos da lei moral. Mas não significa que sejam os únicos. Eles são a base, mas eles dão origem para vários outros mandamentos. Por exemplo, sabemos que a inveja é pecado e isso deriva do mandamento não cobiçarás. Sabemos que a avareza é pecado e isso deriva do mandamento não terás outros deuses diante de mim. Podemos, né, falar melhor de princípios dos mandamentos morais e pensar melhor sobre isso em um outro momento. Mas o que eu quero abordar hoje, né, o que esse livro fala aqui especificamente é para entendermos a diferença entre essas três leis cerimoniais, civis e morais. E já que eu expliquei tudo isso, já que a gente entendeu que a lei moral vale para todas as épocas, todos os povos, talvez seja a hora de combater outros erros que podem surgir, que é o antinomismo e o legalismo. Aqui no capítulo 5, Mauro explica sobre os extremos e mostra vários desdobramentos do antinomismo que no fim das contas, ao meu ver, descamba em um relativismo. Pois ele se baseia na ideia de que a graça exclui a necessidade de cumprir a lei moral objetiva de Deus. E o que é certo ou errado passa a ser visto apenas como um fenômeno que varia conforme cada povo, cada época, ou pior ainda. O que é certo ou errado varia segundo cada pessoa sente no seu coração. Como nós já vimos, essa é uma visão errada, porque Deus criou o mundo e estabeleceu a forma correta de vivermos. E isso vale para todos os seres humanos em todas as épocas. Eu já falei isso várias vezes. Também, vimos que o coração do homem está completamente manchado pelo pecado, não é confiável. E um exemplo disso é que muitas pessoas acreditam que o aborto ou a eutanásia são práticas amorais, são práticas tranquilas. Por outro lado, como eu disse, temos também os legalistas que acreditam no exato oposto do que acreditam os antinomistas. Para eles, a lei exclui a graça. Então, para eles, o sacrifício de Jesus não foi suficiente e nós devemos seguir a lei para sermos salvos. Na Bíblia, os fariseus eram a principal representação do que é ser legalista e além de acreditar que eles eram salvos pela lei, eles se importavam muito com o aspecto exterior. Geralmente, eram embasados nesses aspectos na cultura e eles aplicavam isso como se fosse a própria lei de Deus. Tem um trecho aqui na página 97 que faz uma comparação muito boa entre o que é ser fariseu e o que é ser cristão e eu quero ler para vocês. Abre aspas. Enquanto o padrão de justiça dos fariseus era exterior, o padrão de Cristo é interior. O padrão de justiça dos fariseus era humano e baseado em justiça própria, o de Cristo na justiça de Deus. E aí ele menciona aqui todos os versículos que embasam isso aqui e vocês viram que ficou aparecendo aí, deixei para vocês e recomendo que vocês confiram porque achei muitíssimo interessante esse contraste. Então, se por um lado nós temos muitas pessoas argumentando que estamos no tempo da graça e que não precisamos mais seguir a lei moral, o que é chamado de antinomismo ou antinomianismo, por outro lado nós temos muitas pessoas argumentando que é necessário cumprir a lei moral para alcançar salvação, o que é chamado de legalismo. Esses dois problemas decorrem da mesma visão equivocada, acreditar que a lei e a graça são coisas distintas, opostas. e o que esse livro aqui mostra então é que a lei não está separada da graça, na verdade é o exato oposto, a lei de Deus é mais uma expressão da graça de Deus. Graças à lei escrita, nós podemos ser lembrados de que nós somos pecadores e que precisamos de um salvador para as nossas almas. Como disse Paulo, eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Então, mesmo que o nosso coração nos engane, a lei sempre vai nos acusar e vai nos levar aos pés do único que foi capaz de cumprir a lei perfeitamente e pagar o nosso resgate. Por isso, a mensagem do Evangelho sempre começa com arrependei-vos. Ao olhar para a lei, o ímpio certamente vai enxergar a condenação, vai enxergar algo duro, ruim, mas não é dessa forma que o crente precisa enxergar a lei. Existem inúmeras passagens bíblicas mostrando que os crentes desejam a lei, amam a lei. E é assim que nós devemos enxergar também. Sobre isso, eu quero finalizar lendo um outro trecho para vocês da página 74. Abre aspas. De onde vem esse desejo de buscar e guardar a lei de Deus? De onde vem o desejo do salmista pelo juízo de Deus? Da lei operando sobre o homem natural? Certamente não. Mas para o novo homem, regenerado pela obra do Espírito Santo, a lei de Deus se torna objeto de desejo da alma. A lei é maravilhosa para aquele que tem os olhos abertos pelo Senhor. Amar a lei de Deus é ensino claro das escrituras para os crentes. Viver na lei de Deus é bênção para o cristão. Ela é o nosso orientador para melhor conhecer a vontade do nosso Senhor e assim servi-lo melhor. Observe que o viver segundo a lei de Deus é considerado uma bem-aventurança. É como ter fome e sede de justiça. Fecha aspas. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. O link para a compra deste livro está na descrição e vocês já sabem que comprando pelo meu link vocês contribuem com o meu trabalho. Além disso, vocês têm a opção de patrocinar esse vídeo através dos botões valeu ou obrigada que ficam aqui embaixo ou ainda de acessar o meu perfil no Apoia-se e realizar qualquer contribuição por lá. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês também. Além disso, o último pedido que eu quero fazer para vocês é para espalhar esse conteúdo compartilhando o vídeo com os amigos, deixando o like, também o comentário porque isso ajuda na relevância e eu dependo disso para alcançar mais pessoas. Por hoje é só. Nos vemos na próxima. Fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.